Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e foi né, agora foi, tudo já dominado, agora aqui é só questão de tempo né, até esse vulcão aqui entrar em erupção, ele tá dormente agora, mas em algum momento aí ele ativa, certo, aqui já tá tudo ok. Aqui também eu já tô pegando, roubando essa temperatura aqui e transformando em eletricidade, né, até chegar o momento que, o que vai acontecer, qual que é o problema, que não é um problema de fato tá, só é um detalhe aí, que quando esse magma aqui chegar abaixo de 1409, ele vai resfriar de uma vez, então ele vai virar um bloco de rocha acne aqui de 611 mil quilos, tá, E aí, se eu escavar esse bloco, o que vai acontecer? Vou perder metade dessa massa, automaticamente perder metade desse calor, tá, mas você não é obrigado a escavar, você pode deixar ele perdendo temperatura, perdendo temperatura, perdendo temperatura, até chegar no limite aí de 200 graus, tá, é demorado? É demorado pra caramba pra isso acontecer, mas uma hora acontece, tá, mas a metade da massa, por que que a gente normalmente pinga, é, igual lá no asteroide principal né, Por que que tá no alerta amarelo aqui? Carregador de transporte, acho que já pode voltar ao normal já aqui, por que que geralmente, é, a gente pinga o magma assim, pra quem não entende, né, por que que isso aqui é feito, né, por que que isso aqui é feito? Porque dessa forma aqui, a gente não perde, é, metade da massa na hora de escavar, tá, principalmente pra mim aqui, que tô numa limitação do caramba de, de recurso, né, tá fazendo muita diferença pra mim, é, liberar dessa maneira o material aqui, mas lá, em Katingu não vai fazer muita diferença, aqui só falta terminar o envio, né, e é isso que a gente vai fazer nesse episódio, pra finalizar esse asteroide e ir embora, inclusive, como é que tá a situação lá dentro do, do vulcão, ó, tem só 900 mil calorias só, certo? Certo? E, que mais? E oxigênio aqui, ó, estamos atualmente com 70 quilos por bloco aqui de oxigênio, né, então já já eu vou ter que ir embora daqui de qualquer maneira, senão eu vou acabar tirando muita água, então eu vou acabar tirando muita água daqui de Katingu e eu não quero isso, é, certo? Acabou o plástico aqui, mas não tem problema, já fez o que tinha que ser feito, nossa, eu joguei o plástico aqui embaixo, já pensou se tivesse muito quente aqui embaixo, ia ter me zoado tudo, aqui já era, aqui já era, só falta fazer a parte, de consumo desse, é, hidrogênio, né, então o que que eu vou fazer aqui, vamos usar esse cano aqui, que leva a água pra lá, vamos passar aqui alguns, peraí, energia, aqui, ó, hidrogênio, então o que que a gente vai aprontar aqui, vamos fazer, não precisa de estação, né, vamos fazer o seguinte, ó, um, dois, dois, fazer essa parte inteira, assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, não vai dar pra ser dez que eu preciso pôr uma bateria, bom, a bateria não precisa necessariamente ficar aqui nessa reta, né, mas dez, é, ele consome, peraí, ele consome cem, então dez dá exatamente um, um tubo cheio, né, de hidrogênio, e uma bateria lá no final, então a bateria vou ocupar dois espaços, esse fica aqui, uma bateria inteligente aqui, e tudo isso vai ser conectado com o cabo, acabou o tungstênio, todo tungstênio que eu tinha, eu gastei, certo? Aqui vamos fazer um chãozinho aqui, né, que vai passar aqui o, o super resfriante, e aí eu vou jogar o super resfriante no pé, que a gente consegue deixar esse negócio aqui muito gelado, sem problema nenhum, então um bloquinho, opa, errei aqui, aqui tem que ser um adaptador, só tem um problema, quando esse foguete for embora, ele pode me zoar? Acho que não, porque isso aqui tudo é, é tungstênio, né, nióbio aqui, mas ele não vai aquecer o suficiente pra estragar isso aqui não, eu acho, Eu espero que não, tá, agora vamos puxar a parte do super resfriante, vou mudar aqui, né, então aqui vai passar a ser aqui, aqui dá clears, certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte, clears aqui também, dessa forma, e o super resfriante vai descer por aqui, ele tem que ir, tem que voltar, né? Bom, pra ele passar por aqui tudo, eu vou puxar ele pra cá então, ó, vou puxar ele pra cá, e aí a gente desce ele por aqui, e ele encaixa aqui, junto com esse, e com esse, certo? É só conectar os dois ali, e aqui ele abraça, será que vai ter super resfriante o suficiente? Já já a gente vai saber, deixa eu inverter essa ponte aqui, Aqui, essa ponte aqui tem que inverter ela, peraí, tá, vai subir por aqui, vai descer aqui, vai vir por aqui, será que tá invertido? Porque aqui tem que subir, já já a gente vai saber, deixa eu só inverter essa ponte aqui mesmo, pra levar esse super resfriante pra cima, assim, ó, é isso, aqui é o retorno, né? Então, esse aqui é o que desce, esse aqui no caso seria o que sobe, ó, né? O super resfriante, ele precisa subir por esse cano aqui, ó, mudar aqui, ó, o finalzinho, peraí, é um pra cima aqui, né? Ele vai subir por esse cano, ele vai descer por esse cano, aqui tem que ter uma ponte, acho que é isso, se não for já já a gente vai saber, tá, fica tranquilo, mas eu acredito que seja isso aqui mesmo. Aí aqui eu tenho que passar uns planos de fundo, né? Aqui, ó, até aqui, porque tem que ficar o chão aqui molhadinho, e tem que subir o hidrogênio. O hidrogênio que vai subir, vou ter que usar o hidrogênio quente mesmo, não tenho o que fazer. Como aqui vai ser super resfriante, vai tá muito frio, acho que não vai ter problema não. Ó, aqui conecta aqui, e aqui clears. Só faltou a ponte aqui, né, por isso que ainda não, só fazer a ponte aqui, que aí já, aí vai subir, vai passar por aqui, certinho, é isso aí, ó. Quanto tem ainda de super resfriante aqui dentro? Nossa, ainda tem uma tonelada, são 10 blocos, né, 100 blocos uma tonelada, tem que ficar esperto aqui. Ó, subiu, tem que ficar de olho lá no super resfriante lá em cima, ó, pra dar o clears, ó, tá vendo? Ele vai ficar saindo lá sem parar, ó. E ele já tá muito gelado, já, ele tá menos 227. Então aqui a gente já tem um ponto de partida legal já. Ainda bem que eu trouxe bastante super resfriante. Subiu. Calma, mais um pouquinho e pausa. Aí aqui, clears. Certo? Ficou certinho, ó. É, na verdade não ficou certinho porque eu preciso de umas garrafinhas pra pôr aqui no chão. Mas eu posso tirar daqui sem problema, ó. Uma garrafinha daqui, depois eu reponho. Acho que umas 10 garrafinhas deve ser o suficiente, 100 quilos. Quanto sobrou lá dentro? 295 quilos. Eu vou estourando a garrafinha e a gente vê quanto que ela fica aqui. Deve estar tudo muito gelado já aqui, ó lá, ó. Tá vendo? Muito rápido essa troca de temperatura. Ah, Marcelo, mas você não vai pôr cano radiador? Acho que nem precisa. Acho que nem vai precisar. Tá? Porque os canos, eles vão trocar a temperatura muito rápido com o super... Inclusive já trocou, ó. O cano aqui já tá a 180... Menos 186 graus. Então aqui já tá frio. Aqui em cima já tá frio também. Só falta a pingolinha aqui pra receber os rádio-raios e jogar pra lá de volta. Todos eles vão ficar atirando pro lado de cá. Assim. E esse aqui vai atirar pra lá. Eu acho que eu não preciso que nenhum duplicante mais passe pra lá, né? Só pra garantir aqui eu poderia fazer uns dois bloquinhos aqui, ó. Eu poderia colocar mais um desse aqui no final só pra ele ficar girando, se esse caso encher. Mas não vai encher. Não vai encher, tá? Isso aqui é só... Só firula mesmo. Não tem como encher, não. Aqui a gente tá falando de 60 rádio-raios por ciclo. Nem faz sentido eu colocar isso aqui. Só cancelar e ir pro abraço. Bom. Já pode parar, né? De mandar aço de lá. Acho que já chega já de envio. Deixa eu cancelar aqui. Tiro o uso manual. Pronto. Será que agora foi, gente? Acabando o oxigênio já aqui. Talvez eu tenha que puxar um pouquinho de água. Porque senão eu não vou ter oxigênio pra voltar. Eu acho. Mas por enquanto tá de boa. Quase finalizando aqui. Bom, agora que tá tudo gelado. Só ligar. E aí começa o consumo de energia aqui. Vamos ver como é que a bateria vai se comportar aqui, ó. Tá diminuindo. Olha lá a velocidade. Tá diminuindo, ó. Agora entra o hidrogênio na brincadeira. Vamos lá. O que eu consigo aprontar com esse hidrogênio aqui? Acabou toda a minha rocha ígnea. Vai ter que ser de aço mesmo. E essa bateria aqui que vai controlar... Ah, faltou o cabo de automação, né? Pra desligar todos esses daqui só. Cabo de automação em todos eles. E aqui a gente vai dividir esse hidrogênio. Cinco pra cada lado. Cinco pra cá. Ah, Marcelo, mas o hidrogênio vai chegar aí muito quente. Ele não vai durar muito quente, não. Fica tranquilo. Bom, aqui acho que é isso, né? Acho que é o que faltava só. O restante agora... Fica tudo automático aqui. Se nada der problema, fica tudo automático aqui. É a parte final isso aqui. Pra poder ir embora... Não, mentira. Não é a parte final. Eu tenho que lançar as coisas de volta, né? Peraí que eu esqueci do mais importante aqui, que é o retorno. Hum... Vou ter que entrar lá de novo. Droga. Peraí. Também que eu tenho 25 toneladas aqui de... É... Eu vou ter que fazer uma verificação em algum ponto aqui. E eu também preciso, sabe do quê? De dar uma resfriadinha nesse bloco aqui, ó. Porque eu acho que isso aqui vai acabar esquentando. Eu acho. Pô, mas será que... Acho que não, mano. Acho que ele se autorregula aqui. Já construiu? Já. Agora, isso aqui eu vou descer pra cá. Eu vou ter que fazer uma saída aqui e depois uma puxada, né? Pra... Porque não dá pra enviar direto. Porque senão vai travar o trilho. Então eu preciso de um trilho que traga isorresina direto. Né? Que seria esse trilho aqui. Lá de dentro ele já vai trazer a isorresina. E o trilho que vai trazer tungstênio. Ele vai vir por aqui. E vai subir aqui. E aí vai tudo virar um trilho só. Falta mais um trilho. E ele vai soltar aqui, ó. Falta mais um trilho, que é o trilho que vai trazer o tungstênio daqui. Que no caso seria esses dois. Que pode juntar e fazer um só. E vir pra cá. Perfeito. Isso aqui não existe mais. Desmonta. Isso aqui não existe mais. Desmonta. Isso aqui não existe mais. Desmonta. E isso aqui não existe mais. Desmonta. Aí aqui... Um carregador. Um autocoletor. Acho que dá pra fazer uma piscininha aqui, né? Não, se eu fizer uma piscininha aqui... Vai dar ruim. Vou separar os dois. Porque eles vão super aquecer, né? Acho que dá pra deixar assim, ó. Certo? Energia pros dois. Niobe o quê, mano? Onde você tirou o niobe aí, mano? Boa, mas dá uma raiva. Aqui. Aqui a saída de logística. O pior é que eu não tenho jeito. Acho que eu vou ter que levar água lá pra dentro. É... Eu vou fazer um esquema aqui. Que eu vou trazer pra cá toda a alga que tem ainda aqui, ó. Vou proibir os duplicantes de entrarem aqui. E jogar todo o restante de alga que tem pra o... Esse autocoletor jogar lá pra dentro de uma vez. Só fazer aqui um dispensador automático aqui, ó. Certo? Opa! Eu esqueci só de um detalhe aqui, né? É... Só vão ligar se chegar a zero, né? E aí eles vão desligar quando chegar a 50. Tá certo isso? Tá certo, né? Vamos ver. Quando chegar a zero, liga. Mas aqui zero é perigoso. Se eles quiseram, pode... Vou colocar... Dez. Cinco. Cinco é o suficiente. Porque tem outras baterias. Então quando chegar a cinco, vai ser bastante ainda. E aí eu quero que ele pare quando chegar a 20. Aí. Que aí só vai gastar hidrogênio se for preciso mesmo. Agora aqui. É... Tudo que tiver no alcance. Pode marcar tudo aqui. Deixa eu ver se eles já começaram a trazer pra cá. Não porque eu não marquei, né? Lá pra trazer a alga, né? Pera aí. Aqui, ó. Alga. Pra trazer toda a alga. E aí essa alga que vai cair aqui dentro. O autocolector vai pegar. Né? Como nós já estamos nessa nova atualização do jogo. Eles vão dar preferência pra comer no alimentador. Né? Do que comer do chão. Tinha bastante alga ainda. Pronto. Agora eu estou consumindo o hidrogênio excedente. Tem bastante hidrogênio. Tem duas fumarolas aqui torando. Então, mano, tá bem tranquilo. Bem... Opa! Essas turbinas aqui estão desligadas da rede? Não, não estão. E aí eu preciso resfriar esses cabras aqui. Eles vão queimar. Eu coloco um painel de condução. Opa! Botão errado. Um painel de condução pra você e um pra você. E o jogo... Precisa crachado. Eu bati no espaço aqui sem querer. E um pra você. Acho que é o contrário, né? Acho que é assim, ó. Aqui. E aqui. Aí, cano adiabático. Puts, pior que aqui lascou, hein? Não tenho mais nenhum material adiabático pra construir aqui. E se eu passar o cano por aqui, vai resfriar e o lírio milagroso vai parar de crescer. Eu vou ter que subir e colocar um pra cima, então. Pode cancelar. Desmolta aqui. Fez uma bagunça, ó. Acabou a água aqui, né? Já tá no vácuo as bombas, ó. Deu problema de novo aqui, a quantidade de água. Deixa eu inverter isso aqui. A gente vai usar esse restante de água que ainda tem aqui. Tá vendo? Faltando oxigênio ali nos trás, ó. Já vai voltar, já. Achei que ia dar tempo. Vamos lá. Vamos finalizar isso aqui. De qualquer maneira, eu vou ter que trazer pra cá água poluída. Não vai ter jeito, né? Não tem como lidar com essa quantidade. Vou ter que trazer. Vou ter que levar lá. Não tem jeito. É... Por aqui, dá bom? Nossa, cadê todo o meu aço? Hum, eles estão sem passagem lá pra fora. Calma aí. Calma aí. Aí. Pegaram passagem de volta. É... Aqui. E aqui. É isso que eu preciso. Senão eu vou ter que deixar ele sair sem traje e eu não quero isso. Opa, o vulcão aqui. Entrou em erupção. Antes da gente ir embora. Deixa eu tentar dar um acelero nesse cano aqui. Que é ele que garante a água chegando lá. Subir 10 aqui. É ele que garante. Que aí tem que esperar o oxigênio chegar nos trajes aqui agora pra ele sair e construir lá fora o que tem pra construir. Aí, ó. Como é que tá o oxigênio da cápsula? Deixa eu ver aqui. Eu não tenho... Aqui, ó. Só estourar aqui, é verdade. 672 quilos. Só esvaziar. Tinha esquecido. Que é o da cápsula, eu garanto. Quanto de água tem aqui. 400 quilos. Deixa eu só travar aqui, ó. Que eu quero que vá oxigênio só pros trajes agora. Que por enquanto eles têm pra respirar. Corta aqui, corta aqui, ó. Aí, eu quero que vá só pros trajes. Por enquanto, na cápsula eu tenho o suficiente ainda. Ainda, né? Ó, já tá esperando aqui pra mandar o material embora, ó. É... Mudar... Para... Cá, né? É aqui mesmo. Tope árido. Começa a enviar pra lá o material. Agora eu preciso resfriar isso aqui pra gente ir embora, gente. Painel de condução. Tem que colocar assim, ó. Caramba, não tem um jeito que eu posso pôr aqui que não vai encostar aqui. Deixa eu colocar assim. Tá de sacanagem. Não tem uma maneira que eu consiga colocar isso aqui pra resfriar? Invertei aqui, ó. Esse aqui eu desmonto aqui. Por que que é feito essas cápsulas aqui? De cobre. Bom, aqui já era, né? Toda alga que tinha pra ir pra lá já foi. Só desmontar. Pior que essa altura pode ser que já tenha... Bom, agora já foi. Se acabou a água lá dentro, já era. Aí aqui eu vou mudar esse cara aqui de lugar agora. Desmonta aqui. E eu consigo pôr ele aqui. Ou diretamente aqui, né? Acho que é mais fácil, inclusive, ó. Se eu colocar ele aqui direto, assim... Aí eu ponho o painel de condução aqui, ó. Ah, não dá pra pôr por causa do cano. Mas isso não é problema, tá? É só dar um players aqui, ó. Aqui. Aí eu desconstruo... Esse cano aqui. Não dá pra pôr o painel de condução em cima de cano. Aí, pronto. A parte do meio do painel de condução não pode passar em cima de um cano. Agora sim eu consigo fazer aqui, ó. Deixa eu só ver. É de baixo pra cima, é isso mesmo. Aqui. Aí eu pego daqui pra cá. E daqui pra cá. E já dou o players aqui. Deixa eu diminuir essa sub aqui. Porque eu acho que tá bugando. Essa quantidade de sub-10 aqui. Vou colocar 9 mesmo. Porque aí eu acho que... Melhora a coisa. Vamos ver como é que ficou agora aqui. A parte do resfriamento. Bom. Tá tudo muito frio. Perfeito. Isso aqui não esquenta. Isso aqui não esquenta. Isso aqui não esquenta. Isorresina já indo lá pra cima direto. Vamos pegar essa 1 tonelada de isorresina que eu tenho aqui e mover pra cá. Aí o restante do material também que tá aqui, ó. Bom, não sobrou muita coisa também, né? Mas já manda embora já. Vamos ver pra cá. Ih, faltou eletricidade. Onde é que tá aqui, ó? Deve tá tudo frio aqui, né? Certinho. Tudo frio. Conforme o combinado. É... Ah, faltou configurar esses troços aqui, né? Esse aqui é metal refinado. Metal refinado. Esse aqui também, metal refinado. E esse aqui, metal refinado também. Só que é uma prioridade mais baixa. Metal refinado, sub-1. E esse aqui também, certo? Aí a temperatura aqui fica verde quando tiver abaixo de 130. Copia e cola aqui. E esse aqui, 20 quilos. 20 e 20. Prontinho. Olha lá, já tá indo até embora o material. E não permitir o uso manual aqui, né? Porque senão eles vão ficar pingolando aqui. Como é que tá a situação dentro dessa cápsula aqui? Temos aqui dentro 851 quilos de hidrogênio por bloco a 396 graus. Vamos ver se isso tá causando algum problema em termos de temperatura aqui fora. Ele chega até aqui a 396 graus. Quando chega aqui, ele perde temperatura pro bloco adiabático. E quando chega aqui, ele despenca pra menos 148. Como eu falei, não vai ter um impacto, não. Os pacus estão ok. Tá até lotado ali. Deve estar quase pra morrer já os mais velhos. Olha lá, 22 anos. É isso mesmo. 22 ciclos, na verdade. Ai, caramba. Fez de tungstênio. Não era pra ter feito de aço, pô. O que ele mudou pra tungstênio? Vamos lá, de novo. É aço aqui, ó. Até aqui. E até aqui. E até aqui. E mudou. Por isso que eles não estavam construindo. Trocou pra tungstênio. Ó, já tem vapor aqui de novo, hein. Isso é bom. Essa é a água que eu preciso levar lá pro foguete pra poder ir embora. Também que eu tinha uma bombinha de oxigênio lá dentro. Tem mais uma aqui. Como é que tá esse oxigênio aqui? Mas deve ser quase nada, né? Mas já ajuda. 200 quilos. Vou ver lá pra dentro. Agora vai, né? Vai. Qual que é o problema desses canos aqui? Que não pode ter água aqui na hora que eu for embora. Não pode ter água aqui na hora que eu for embora. Porque o foguete vai fazer uma zoninha aí. Pronto. Agora já tá levando o material embora. 21, 21 e 21 por ciclo. Ou seja, 63 por ciclo. Dá pra encaixar aqui mais um pouquinho de super resfriante, hein. Dá pra encaixar aqui. É isso agora. Cadê? Onde é que tá o vá... Opa, Marcelo. Passa a ponte aí, mano. Pera aí que eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui, gente. Deu ruim. Se isso aqui passar ali, vai congelar e vai quebrar o cano. Vai fazer gelo. Acho que dá pra conviver com isso, né? Depois eu refaço o cano. Essa ponte de líquido aí foi coisa de ninja, hein? Tá. Travou aqui por causa disso aqui. Quando essa água chegar aqui, ela vai virar gelo. Bom, na verdade, ela já deveria começar a virar... Acho que ela já virou gelo. É. Virou aqui, ó. Virou gelo aqui. Tá muito frio o cano. Não tinha nem como ela aguentar. Aí ficou um vácuo aqui, né? Cadê o vácuo? Ué? O que aconteceu? Não tinha que ter ficado um vácuo onde tava a água poluída? Então tá bom. Ok, eu aceito. Vamos ver como é que tá lá dentro agora a situação. Tá. Tá voltando a cair água ali. Não vai pressurizar, não adianta. Mas já tá caindo água ali. O que importa é que é o que precisa pra gente ir embora. Agora, ainda tem 1.8 aqui de oxigênio. Parece que tá tranquilo. Deu uma baixada aqui na água. Já era esperado. Acho que tá bom, gente, de água. Acho que aí chegou a hora de ir embora, tá? Deixa eu desconectar aqui essa bomba. Limba. Pra mandar essa água embora. E pra essa água voltar pra lá, é só desconectar aqui, ó. Essa que ficou aqui pra baixo, certo? Com essa água aqui, acho que a gente consegue voltar tranquilamente. É... Só ir embora. 100% automatizado. Deu trabalho por falta de material. Aqui é só uma questão de tempo, né? Mas o mais importante é que todo o material tá vindo pra cá. É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar a isorresina na mão. Será que ela já tá toda aqui? Ou ela tá lá em cima já? Tem 13 quilos de isorresina aqui. E aqui tem... 660 quilos. Ó, bom. Tá chegando já aqui. Bom, ela tá indo pra lá. Tá. O que importa é que ela já tá indo pra lá. Por ciclo, a gente vai enviar 200 quilos. É... É pouco, né? É muito pouco. O ideal mesmo era fazer uma pressurização aqui de... De lixo radioativo. E... E ficar enviando o material na quantidade necessária. Bom, mas vambora. Porque a minha água não vai durar isso tudo, não. Aqui, ó. Deixa só essa água toda entrar. E a gente já vaza. Mas de resto... Bom, tá automático. Só não tá rápido o suficiente a entrega, né? Levar embora daqui não tá rápido o suficiente. Gasta exatamente 60 rádio-raios. Não. 47. Gasta 47 rádio-raios. Uma hora o material vai chegar lá. Acabou fazendo o oxigênio poluído lá dentro, ó. Malditos. Olha aí o tanto que fez aqui dentro. Aqui não tem problema, tá? Aqui nessa área aqui não tem problema ter oxigênio poluído, não. O problema é fazer aqui em cima, ó. Não vai ligar aqui porque a bateria... Hum... É verdade. Dá falta um item aqui, ó. Que eu acho que eu vou desconectar. Vou tirar isso aqui. Vou deixar ele ligado direto. Cadê a água? Já foi embora? Eu preciso ir embora pra ver como é que vai se comportar isso aqui sozinho durante um tempo, tá? Então vamos vazar. Tripulação de volta. Já tá todo mundo lá dentro, né? Mudar. E bora pra casa. Hum! Pera aí. Só alcança quatro? Por quê? Meu tanque de combustível... É bom. E... Oxidante não é. Tenho 315. Ahn... Eu tenho que trazer aqui pra fora o... O... O petróleo, pô. Ai, droga. Eu devia ter feito isso antes. Todos... Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que dar pausa. Não tem jeito. Onde é que tá isso mesmo? É aqui, né? É aqui, ó. Por que que essa água tá vindo pra cá? Por que que essa água tá vindo pra cá? Tá errado essa água aqui. Porque é petróleo, pô. Então, se constrói aqui. Faz um cano pra levar lá pra fora. E lá fora eu tenho que levar o petróleo. Botei 5 toneladas de aço que eu vou deixar aqui. Tem que tomar cuidado com a quantidade aqui, que não pode ficar petróleo. Aqui, gente. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 vai. É coisa rápida. É o suficiente só pra poder ir embora. Dá um pouquinho. Será que deu? Vamos testar? É... Mudar. Vamos ver. Já dá. Aqui já dá. Deixa eu cancelar lá dentro pra parar de sair petróleo. Porque senão vai ficar petróleo ali dentro. Vai fazer gás ácido na hora que lançar. Então, tem que dar um pliers aqui, ó. Pronto. Agora vamos. Estoura aqui mais uma garrafinha. Que é o oxigênio pra ir embora. Tá baixando a quantidade. E vambora. Mudar pra cá. Ô, gente. Vambora. Vocês estão de sacanagem comigo. Tripulação. Bora, bora. Ai, deu trabalho, viu? O catinho engudo aqui não foi fácil, não, viu? A falta de material foi bem estressante. Bem estressante. Como eu falei lá no começo da série, né? Provavelmente o late game vai ser chato por falta de material. Só lançar, né? Bora. Tchau, 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 tchau. Vamos ver. Eita. Tinha esquecido do... Do vácuo aqui, né? Mas eu acho que não vai atrapalhar, não. Não tem nada aqui que tá muito zoado. Vamos ver. Não, não vai atrapalhar. Não vai. Tá tudo garantido. Tudo que precisa ser frio, tá muito frio. Tá vendo aqui, ó? O dióxido de carbono vai encostar aqui. Só deu um probleminha. Parece que não deu problema nenhum. Nem a escada aqui derreteu, ó. Escada de plástico aqui. Apesar do dióxido de carbono aqui tá a 1500 graus, ó. A escada de plástico não passou de 42. Isso aqui tá me dando um aviso que não é nada. Bom, isorresina saindo. É, chegou o dióxido de carbono aqui, quente aqui. Mas não vai afetar o nosso menino aqui, não, ó. Nosso meninão aqui tá a 33 graus. Deu tudo certo. É isso. Show. Estamos voltando pra casa. Como é que tá o mapa estelar? Ó, vou dar de cara com um asteroide aqui. Seria da hora se desse pra destruir, né? No meio do caminho. Mas não dá. É, finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mano, até que enfim, né? Catingudo foi... Ah, droga. Quebrou aqui, ó. Putz, e logo o cara aqui aquece... Mano, logo esse maluco aqui foi dar problema? Pior que se eu passar o hidrogênio direto pra lá, vai esquentar demais isso aqui, ó. Bom, agora não dá pra voltar. Agora não dá pra voltar. E se acumular muita isorresina aqui, vai fazer um bloco. Então eu vou ter que ficar de tempos em tempos vindo olhar aqui até conseguir voltar. Droga, mano. Ele foi pra 200... Putz, eu fiz de tungstênio. Era só ter feito de aço que não tinha problema. Será que vale a pena voltar agora e fazer? Eu tenho... Ah, eu consigo identificar quando eu passo perto. Mano, eu não posso voltar lá agora. Eu vou ter que ficar controlando aqui manualmente. Quando tiver muita isorresina aqui, eu dou uma liberadinha. Só até eu conseguir voltar. Infelizmente, fiz de tungstênio ali. Foi um vacilo. E aqui embaixo aqui, super resfriador. Não sei de onde veio. Mas tem. Vazou de algum cano que aconteceu. Não, tá tudo funcionando. Resfriador aqui, aqui. Aqui embaixo também tá tudo funcionando. Tá tudo ok. De onde veio esse super resfriador? Hum, dos canos radiadores, eu acho. Desses canos aqui. Quando o foguete subiu, pode ser que tenha trocado temperatura. Mas não quebraria o cano. O importante é que tá funcionando. Infelizmente, aconteceu isso aqui. Putz, como é que pode, né, mano? Um trocinho. Mano, tava tudo perfeito. Ai, ai. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.